Vou fazer aqui um vídeo rapidinho, só mostrando como é que faz pra fazer o BiosMod utilizando o RedBios Editor Com a ParasRX5700XT, as que eu tenho né Então é o seguinte, o aplicativozinho é esse, vou deixar o link na descrição de como utilizá-lo né E é o seguinte, eu vou colocar aqui as duas ROMs e duas placas minhas que eu faço BiosMod Uma é da Sapphire e essa aqui é da Gigabyte Aí eu vou explicar aqui um caso, vamos lá aqui, eu vou abrir aqui Load Procurar aqui, meu computador né, área de trabalho, vamos Outra aqui é da Sapphire, Sapphire, essa primeira Pronto, pra fazer o BiosMod é o seguinte, não preciso mexer aqui, não preciso mexer aqui Vem aqui na V runtime A linha 1500 MHz, você vai pegar e copiar essa daqui, copiar essa Vai substituir essa, vou apagar aqui o modo de demonstração Copia essa, eu colo aqui, aqui e aqui Vou dar um primeiro salve, só pra dar uma garantida desse lado né O lado da memória que eu vou fazer Saphire, saphire, 57000x EHMod Não é necessário fazer isso logo de cara, mas eu faço só pra garantir, sabe Salve de um jeito, e eu vou vir aqui e carregar novamente Carregou essa que eu já modifiquei uma vez Só pra conferir se tá tudo ok Do primeiro save, né E tipo aqui Eu vou mexer nisso aqui agora Tem 5700XT que tem dois tipos de memória Você tem que fazer essa alteração Nas duas memórias Pegar esse Apagar esse Apagou esse, esse E esse Eu vou colar O dessa daqui, ó Copiar Da faixa de 1500MHz E vou colar nos próximos até o final Pronto, aqui eu vou salvar novamente Vem aqui no do mod Que eu criei, salvar Beleza Vou carregar novamente o do mod Vou voltar aqui no VRAM E agora é o segundo E agora a outra parte que tem que ser feita Em cada linha de memória dessa Aqui de MHz, frequência Você vai clicar em cima da numeração E nessa janela que abre Vocês vão Vão modificar Nesse aqui de Runtime 12 Tá vendo O padrão vem de 2945 Nós utilizamos os 5.990 Nós utilizamos 5.990 Nessa Fire Vamos modificar aqui Eu copiei pra agilizar Vou dar OK nessa Vim nessa Modificar também Colocar 59.90 De Runtime 12 Lembrando só a gente vai modificar Esse Próximo de Runtime 12 também 59.90 E aqui também Vou salvar novamente Só por precaução Vou carregar novamente E agora vamos fazer do outro lado da memória Mesma parte Mesma coisa 59.90 Em todos os times A partir do 1550 MHz Aqui Aqui E aqui Ok Então eu vou salvar E é isso Tá pronto o modo da Safari Você viu um caso especial Que aconteceu na Gigabyte Que a linha delas Não aceita você Salvar a BIOS dela mesmo E fazer a alteração Tem essa BIOS aqui Modificada Que um amigo meu conseguiu Que foi compatível Só que você fizer diretamente Da dela Ela não vai dar certo Eu não sei explicar o motivo Ele apresentou erro 43 Na mineração Quando você for tentar E não minera de jeito nenhum Essa BIOS aqui Modificada Ela vem aqui Com o diferencial Que eu vi aqui Nos times da VRAM Ele vai estar copiado igual Ele só tem um tipo de memória Aqui Só que nos times É outra nomenclatura Que colocaram 6045 De acordo com a Safari Essa numeração Que tinha aqui É Essa daqui A padrão que vem Então eu não sei dizer O que acontece Nessa da Gigabyte Que teve que ser colocado Essa numeração aqui Diferenciada 6045 Então já fica de aviso Se alguém tiver Problems com a Gigabyte Para fazer o O BIOS Mod Vou ver se eu coloco Essa BIOS na descrição Também É isso aí pessoal Valeu